Dá uma chance, é sucesso que chega aí Bora falar de amor Gosta, fale da machuca Chega de amor 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 Se eu pudesse voltar no tempo outra vez Faria tudo pra não te ver chorar Deixa a brincadeira, vai! A glória eu sei que fiz tudo errado só Quando se perde é que vamos dar valor Não é com mentiras e falsas promessas Que eu conseguiria provar o meu amor E agora eu sei que fiz tudo errado só Quando se perde é que vamos dar valor Não é com mentiras e falsas promessas Que eu conseguiria provar o meu amor Me dá mais uma Senhor Pedro Vargas Essa noite eu vou beijar na boca Pra ser de mãozinha dada Eu vou levar um tarão ou um coiçudo Hoje que tu arrumou piá Eu sei que eu fui ocupado Se eu pudesse voltar no tempo outra vez Faria tudo pra não te ver chorar Deixa a brincadeira, vai! Agora eu sei que fiz tudo errado só Quando se perde é que vamos dar valor Quando se perde é que vamos dar valor Não é com mentiras e falsas promessas Que eu conseguiria provar o meu amor Só quando se perde é que vamos dar valor Só quando se perde é que vamos dar valor Só quando se perde é que vamos dar valor Não é com mentiras e falsas promessas Que eu conseguiria provar o meu amor Eu só vou me dar valor Eu só vou me dar valor Só com seu sorriso largo Eu só vou me dar um sorriso largo Tá fazendo estrago assim no meu coração Eu tô querendo sentir o seu cedo Toma nossos beijos toda a sua mão A natureza quando foi criada Hoje eu tô com carinho toda a perfeição Pois eu tenho um ser delicado Hoje é o meu pecado É minha paixão O teu sorriso me pegou, morena Tô amado que chega na fera Não adianta gritar e esperar Eu não vou me soltar O nosso já chegou E o cupido vai naquela cena A discussão do seu lado, morena Volta lá! Um pote de pente armado Eu fui almejado Na altura do peito Ele me soltou Oh, 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 oh A nossa bata Amoresta! Dança, amorela! Dança! É a minha paixão É a minha paixão É a minha paixão É a minha paixão É a minha paixão